Olá, estudantes da primeira série do Ensino Médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre estratégias para sair do endividamento. Ninguém gosta de se endividar, não é verdade? Porém, às vezes acontece e você tem que buscar uma estratégia para sair desse endividamento. Veja esse dado importante aqui. Em outubro de 2021, 63,4 milhões de brasileiros estavam endividados. Muita gente, não é verdade? Então como é que a gente pode fazer isso? Começar a pensar para não cair nesse grande problema. Veja a família da Nádia. Ela também se endividou, ou seja, gastou mais do que podia. Logo, não teve condições financeiras para o pagamento de todas as despesas ficando em Nádia em frente. O que eles podem fazer? Traçar estratégias para sair desse problema que a família entrou. Como que eles vão fazer? Cortando as despesas, o que for possível cortar, né? E tentar obter uma receita extra, ou seja, fazer um trabalho manual, dar aula particular e assim sucessivamente, que pode aumentar essa receita. Aqui estão algumas dicas que nós podemos usar para sair do endividamento. Anotar todos os gastos e receitas, fundamental, tem que saber quanto que eu gasto e quanto que eu ganho. Ver para poder ver qual que eu posso cortar. Criar metas e prazos para sair do endividamento. Organizar o orçamento. Conversar com a sua família para reduzir os gastos, ou seja, problema, quando a família está endividada, não é do pai e da mãe, é de todo mundo. Cortar os gastos desnecessários. Buscar uma renda extra sempre que possível. Renegociar suas dívidas para tentar pagar menos juros. Priorizar o pagamento daquelas dívidas que estão com juros maiores. Pesquisar sempre o preço. Hoje em dia é muito fácil. Você tem, por exemplo, a internet na mão. Então é fácil você pesquisar. Fazer sempre uma avaliação pessoal, uma autoavaliação e reflexão pessoal. Se aquele produto eu preciso comprar, se eu preciso dele e se eu posso pagar. Se não for resposta sim, eu não vou comprar. Veja essa situação aqui da família da Nádio. Eles têm um orçamento das despesas fixas e das despesas supérfluas e a renda dele e o saldo ali. Porém, eles também têm dívidas. Essas seriam as dívidas que eles têm. Cartão de crédito, boleto, financiamento. E ali está o total dessas dívidas. E cada uma com seus juros respectivos. Então vocês vejam que não está muito tranquilo. Como é que a gente pode, nesse caso da família da Nádia, resolver o problema usando aquelas dicas que a gente falou? Uma delas é priorizar exatamente que a família da Nádia pague aquelas dívidas mais caras, como o do cartão de crédito. Negociar as outras dívidas. Ligar para o banco, para a financeira, para tentar baixar esse juro e pagamento mais adequado. Anotar todos os gastos e receita, fazendo uma planilha de gastos. Criar metas que possibilitem você saber quando que você vai sair desse endividamento, ou seja, dando prazos para isso. Organizar o seu orçamento muito adequadamente, reduzindo aquelas despesas que são possíveis de serem reduzidas. Isso sempre, alguma coisa se consegue reduzir. Outras você pode cortar totalmente, na verdade. E isso, consequentemente, vai melhorar o seu orçamento. Uma outra estratégia é você ficar atento nas campanhas de renegociação de dívidas. Que é muito comum acontecer na televisão, no rádio. Você ouve lá, Serasa está oferecendo campanha de renegociação. Aonde? Você vai lá e vai ganhar descontos sobre essas dívidas. Que você pode ganhar um desconto sobre a dívida total, ou parte dela. Porque vai ser interessante pra você sair dessa inadimplência. E pro comércio também vai ser interessante. Porque você vai voltar a ter condições de comprar. Ou seja, nessa campanha de renegociação, todo mundo ganha. Mas o ideal é você não precisar disso e não estar endividado. Por isso, planeje muito bem. Faça um orçamento muito equilibrado. E só compre e só gaste o que está no seu planejamento. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E até breve, pessoal.